Rapaziada, passando no começo do vídeo pra falar que ele tá sendo patrocinado pela Halstor Pra você que não conhece, Halstor é uma loja dentro da GG Max Onde você pode comprar códigos de Brawlhalla Código esses de skins, cores, avatares, títulos, armas e muito mais rapaziada E tudo a partir de 2 reais rapaziada, no precinho Halstor tem mais de 10 mil avaliações positivas rapaziada Não tem erro, se eu tô te passando é porque é confiável Além de que é tudo verificado e cá entre nós, vocês já sabem que a Halstor é confiável Bom, então é isso, muito obrigado a Halstor por patrocinar esse vídeo Caso você compre lá, fale que veio pelos casas, tamo junto e continuem com o vídeo Começando mais um vídeo aqui, de Chito Feliz Ano Novo né, antes de mais nada E bom rapaziada, como vocês devem saber aí, acredito eu que vocês devem saber Não, em dezembro, quando a gente tava fazendo nosso batom, saiu aí a Seven Personagem novo no Brawlhalla E ninguém dos casas e Brawl fez vídeo dessa personagem Então tô eu aqui pra fazer meu trabalho E fazer o review do Legend Sem mais enrolação, bora aí Vou ver o que eu acho da Seven e afins Lembrando aí que esse vídeo provavelmente tá sendo editado pelo meu mano Mirandex Que dá o boga E tá ligado, é isso, vamos lá O que eu achei da Seven aqui É carmo com o Izuê, ó, tem avatar da estação, conhece os casas Regra clara Balanço com o Navarra Vamos aí, vamos aí Ó, errou ali já, já começa a gameplay já Primeira do dia, tá ligado? Já, 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 já lançou a carta inicial de desculpa Faz tempo que eu não jogo de Seven, mas assim Foda-se É que não mano, é um Legend de Meio aqui automático Errou, dá um der, dá um der Eu não quero Não dá nada Você é viado Você é viado Bom, pra quem não tá nem um pouco antenado sobre a Seven, né Eu tenho que falar o básico aí Ela é uma mulher É uma mulher, o jogo deixou definido que ela é ela Mesmo sendo um robô Não reclame É um Legend que usa Kenon e Spear, tá ligado? São duas armas aí Mano, mentira que pegou É verdade Duas armas aí bem fortes, tá ligado? E uma combinação boa Os stats dela eu mostro depois Mas tá ligado, né? Eu vou matar você do mesmo jeito Errou! Sai daqui seu cachorro Mano, não valeu Sua bicha Ua! Mano, é, ela tem umas SIGs aí bem roubadas Começar pelo Kenon, que ela tem a Side SIG Acorda, cara! Aí ela tem a Neutral SIG Receba também E ela tem a melhor de todas, que é a Down SIG, mano Essa SIG além de pegar o cara e deixar ele stunado Ele, ela meio que deixa... É só que choque, tá ligado? Se eu fizer a Down SIG Aperta o número 1, diga! Ela trocou Não sei se deu pra ver ali É, qualquer coisa Mirandex coloca um slow motion Mas aí... Ah, vou ter que pegar outro Spear, mano Ô, deixa eu explicar, mano! Eu não tô nem aí Pera aí, amigo Deixou... Ô, irmão, você não tá na raiva Ó, vai tomar no teu c... E agora... Tudo... As outras SIGs dela tem fogo, entendeu? É claro! Ela tem meio que um switchzinho E aí não valeu, né? Que eu tava tentando explicar aqui O caba não deixou Eu vou ter que spamar É sério, mano! É sério, mano! Mano... Aí a gente tem essa Neutral SIG aqui, né? Que fica com fogo também SIGs aí básicas, né? Não volta, amigo! ASF! VAMO! É, mano... Mesmo nós explicando da Silva Nós ganha, né? Que nós é foda! Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né? E, bom, eu comprei essa skin aqui, ó Que é a... Wanderer 7 7... Esqueci o nome dessa... Do significado de Wanderer Vaga... Aquela pessoa que vaga Vagabão? Mano, essa skin é muito foda Olha essa cor, mano Isso aqui é muito foda, mano Bonito! Vou jogar aqui E, assim... Eu gostei dessa 7 aqui Provavelmente eu devo... Eu e o Tigas foi o que mais usou O de Bicas também Ele... Mano, é engraçado Porque todo mundo comprou uma skin pra ela Mesmo a gente não vai usar Eu tô com essa O de Bicas tá com a do... MANO! AAAAAAAA! Nem fudendo... TIGAS! NÃO! Então, rapaz... O Tigas, ele tá com a skin de bombeiro O de Bicas tá com aquela que parece o Bumblebee, mano Mas não é esse Tigas, não, mano É o... Dao Tau... Alô! Receba! 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 Uh! Quase! Puta merda! Ah, mas tá suave aqui se foda! Dá um SIG! Melhorzinho! Dá um SIG! Dá um SIG! Toma! E assim, mano... É um personagem bem bom, na verdade Bem usável Ó... Dá um SIG também Errou! Dá um SIG! Receba! Dá um SIG! Eu não sei se eu vou conseguir demonstrar, mano Mas essa SIG aqui, ela pega embaixo Outra vez! Errou, amigo Você é horrível! Você é horrível! Essa é a mais pura verdade sobre você Você é péssimo! E assim... É um personagem, pô... Eu... Eu mesmo assim não vou usar Mas é um personagem bom Tá ligado? E assim, virou pra mim facilmente O melhor personagem de Kennel É, tá bom! Pra mim era a Sidra ou a Onix Mas agora, sem dúvida Sidra continua em segundo Mas... Primeiro é a Seven Porque, pô... Spear, não sei se vocês estão ligados Que é uma das armas mais... GAY! Pô, se você não saber jogar de Spear Não saber o básico de fazer um... A string mais básica de Spear Que é side light Down light Certo, tá ligado? Que é string, né? Não é true! Mas se você não souber fazer nem isso, mano Já... Pode se considerar nuba Mas tá ligado, né? Esse é bem inteligente Mano! Começamos o ano mitando, rapaziada Mano, meu jogo caiu Caralho, Brawlhalla Mano, o Brawlhalla tá com esse problema, cara Toda hora caindo, mano Ô, servidor ruim, mano Ah, é, eu ia falar dos stats Olha isso, vou botar o stats padrão dela, mano Olha isso, ela tem... 7 de ataque 7 de força, mano É tipo, porra É quase um Shu Mentira, porque o Shu tem 9 8 de defesa 3 de destreza E 4 de velocidade Ela é basicamente o Ugrim, tá ligado? Caralho, o maluco é bravo Mas ela é quase um Teros também O Teros é... Literalmente esse o stats da... Da... Fudida aí Ela é muito forte, tá ligado? É muito massa Pra mim o melhor stats tá sendo o Velocidade Porque... Destreza foda-se E assim você acaba tendo um personagem bem forte Bem rápido pra voltar Rápido não, né? Só o padrão E um personagem forte com defesa alta, tá ligado? Então vale a pena, na minha opinião aí Bora aí saideira Olha lá, já caímos com a Seven Cara de dibujo Cara, tem muita gente usando a Seven, tá ligado? E eu não julgo, pô É um personagem realmente aí que... Cala a boca É um personagem que realmente, tá ligado? Vale a pena você... Você... Mano, não é possível que essa criança vai ficar falando agora Ele levantar no meio da partida e fechar a janela Filha da porra É um personagem que eu não julgo a galera usar, mano Já vi gente usando só pra espumar E eu não julgo, mano Tem que usar mesmo Tá roubado Ele tem muito a ser nerfado ainda Tem SIG dele que tá matando Laranja, tá ligado? A SIG mesmo Essa E essa daqui Só que com fogo, né? No caso Mano, tá matando muito cedo, tá ligado? Olha isso! Eu tô falando, cara Isso aqui tá muito roubado, velho Então, pô, não dá, tá ligado? É um personagem que vai sim ser nerfado É 100% garantido E vai ser nerfado de uma forma Vocês não tão ligados Vai virar quase o Ezio, mano O Ezio quando lançou Ele era roubadinho, tá ligado? Ele matava rápido e tal Agora é o pior Legend do jogo Eu espero que não seja o pior Legend do jogo Tem chance de não ser não Porque não usa orb Receba, mano Receba, né? Assim, é um personagem bem, né? Como eu posso dizer Facilzinho, né? Eu acho fácil de jogar de sério Mas eu preferi jogar mais com ela na 1v1, velho 3v2 eu joguei com o Tigl, né? Só de... De sério Mano, que porra foi essa? Aqui é do braço Baixando Default Mano Mano, o nome do clã do cara Os Buxa Mano, esse é literalmente o nome do clã dos casas no GTA V Tem um... Eu vou morrer, né? Um... Me corta caminho, hein? Esse cara aqui, mano Impossível esse cara Mano, é que assim A gente... Mano, eu falo isso Vai ter gente que vai falar que não Mas mano Tenho certeza que foi os casos que popularizou a gíria bucha Na comunidade de Brawlhalla Porque antes ninguém falava Antes o pessoal falava lixo, tá ligado? Ai, você é muito lixo que não sei o que Aí a gente começou a usar por causa do meme do Saitama Buxa, Gokubuxa Aí o Vecina começou a usar o meme, tá ligado? Do Buxa O Vecina começou a usar, pronto Já era Mas aí vão falar que eu estou maluco Vão falar que é a conspiração do G-Shits e não sei o que Essa aqui eu vou perder, mano Se bem que eu ganhei a primeira, né? A primeira o cara tava dando a vida Essa aqui não vai ser um problema Oh Errou o troco Volta Caralho É, rapaziada A gente meio que tirou essas férias, né? Tá saindo um vídeo por semana E mano, a melhor coisa que eu fiz foi tirar essas férias, mano Porque voltar a gravar e editar foi uma coisa que eu não senti Eu não senti tipo Ah, vou ter que gravar vídeo, vou ter que editar Não, mano, eu tô me divertindo gravando Eu editei um pouquinho ontem o outro vídeo que eu gravei, pô Tô me divertindo, mano Sem contar que até jogar Brawl tá divertido Porque eu dei umas fériasinha de Brawl, não joguei tanto assim Tô me divertindo, rapaziada Tirem férias, é bom, mano Receba Dá pra ver que o pai tá jogando também, né? O pai tá clicando Receba Bom, rapaziada Então esse foi o vídeo Usem a Seven Deu pra ver aí que ela é bem roubada, tá ligado? Bem forte É um personagem que tem que aproveitar enquanto não foi nerfado E é isso, mano Muito obrigado daí Feliz ano novo atrasado pra vocês E tchau Menandekes Em festa de culto leva o quê? Evoluiu Tchau 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 Tchau